Olá, e bem-vindo a esta meditação matinal inspirada em Louise Hay. Sou Alexandre Antoniassi e estarei guiando você nesta experiência única. Antes de começarmos, certifique-se de que está em um ambiente tranquilo e seguro, onde não será interrompido. Se precisar, coloque o celular no modo silencioso. Vamos começar a meditação com algumas respirações profundas. Inspire pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar fresco e renovador. E expire pela boca, liberando todas as tensões e preocupações acumuladas. Sinta seu corpo se acalmar e relaxar a cada respiração. Vamos fazer isso juntos. Inspire E expire Mais uma vez. Inspire E expire Sinta seu corpo relaxando com cada respiração profunda. Inspire E expire Deixe Deixe todas as preocupações e pensamentos desnecessários irem embora. Agora Imagine-se em um lugar tranquilo Rodeado por uma bela paisagem natural Pode ser uma praia Uma montanha Ou um jardim Sinta o sol quente em seu rosto e o vento suave em sua pele Respire Respire o ar fresco e sinta a tranquilidade e paz que esse lugar lhe oferece Imagine-se olhando para o céu azul E sentindo a energia e alegria da vida fluindo em seu corpo Sinta-se grato por estar vivo E por todas as possibilidades que o novo dia traz Agora Repita comigo em sua mente essas afirmações positivas Eu sou grato por estar vivo E por ter mais um dia para desfrutar Eu sou grato por estar vivo E por ter mais um dia para desfrutar Eu sou grato por estar vivo E por ter mais um dia para desfrutar Eu sou capaz de enfrentar todos os desafios que surgirem em meu caminho hoje Eu sou capaz de enfrentar todos os desafios que surgirem em meu caminho hoje Eu sou capaz de enfrentar todos os desafios que surgirem em meu caminho hoje Eu sou amado e apoiado por mim mesmo e pelo universo Eu sou amado e apoiado por mim mesmo e pelo universo Eu sou amado e apoiado por mim mesmo e pelo universo Eu sou amado e apoiado por mim mesmo e pelo universo Sinta essas afirmações profundamente em seu coração e mente Visualize um dia cheio de possibilidades e oportunidades A medida que você retorna lentamente para o momento presente Reserve um momento para agradecer por essa experiência de cura e aprendizado Quando estiver pronto Abre os olhos e permita-se um momento para se ajustar ao seu ambiente Lembre-se de que essas afirmações podem ser repetidas ao longo do dia Para manter sua mente positiva e motivada Antes de retornar ao seu dia Reserve um momento para se conectar com sua intenção para o resto do dia Qual é a palavra que irá guiar suas ações e pensamentos? Compartilhe conosco nos comentários abaixo E não deixe de se inscrever no canal para mais meditações guiadas Até mais E não deixe de se inscrever no canal E não deixe de né? E não deixe de se inscrever no canal A CIDADE NO BRASIL